Pronto, abriu. Vamos indo. Não façam o que eu fiz agora, viu? Não usem Taço de Exemplo, não. Sinal, vermelho é pra parar. Fala, galera. Meu nome é Taço e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma voltinha em uma das avenidas mais famosas, mais comentadas, mais folclóricas aqui de João Pessoa. Estou falando da avenida do seu Epitácio Pessoa. Essa avenida é praticamente um shopping a céu aberto, frequentada por milhares de pessoas diariamente, né? Porque ela conecta a parte litorânea aqui da cidade com a parte centro, né? Apesar dela terminar um pouquinho antes, né? De um lado, no sentido centro, a avenida é um pouco maior do que a avenida no sentido praia, beleza? São cerca de 5,5 km quando você vai da orla para o centro e 5 se você sai do centro em direção à praia. Meu objetivo aqui hoje é a gente fazer uma voltinha de patinete daqui, né? Do início dessa avenida até a praia, pra gente ver como é que ela é, né? Porque tinha uma ciclovia aqui que ia facilitar a minha vida. Hoje é domingo, deveria estar aqui. Mas, enfim, foi coisa da gestão passada da prefeitura e pela cara tirada nessa. Então, vai ser um vídeo de desabafo e também de reclamação esse então, né? A avenida recentemente teve uma obrinha aqui de paisagismo, né? Fizeram também uma calçada. Como não tem ciclovia pela cara, eu vou ter que usar a parte dessa calçada aqui. Eu vou estar errado, mas vou ter que usar. Porque eu vi a galera subindo na avenida, né? Os ciclistas tudinhos usando até a calçada. Pelo menos uma parte. Outra parte vindo pela pista, né? Disputando seu espaço com os ônibus. Porque durante todos os percursos aqui da avenida, tanto ir como voltar, tem a faixa exclusiva para ônibus. Então, a galera termina usando a faixa exclusiva de ônibus pra poder transitar, né? Tô falando dos ciclistas, né? Sim, eu sei que a grande maioria vai concordar comigo sobre a ciclovia, né? Ela voltar aqui pra avenida pra outras pessoas. E uma pequena parte vai reclamar porque o pessoal acha que a ciclovia só atrapalha o trânsito. Enfim, cada um tem sua opinião, né? Então, bora fazer assim. Vem comigo, vamos dar a voltinha. A gente vai descer essa avenida, vai conversar e vai reclamar bastante até chegar pela orla, né? Então, tá começando mais um vídeo. Sim, mas é claro, não se esqueça de deixar aquele like. Ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho por aqui, né? Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais pra eles conhecerem a vida das pessoas. E se pensarem em vir aqui andar de bicicleta, tem de não vir, né? E se for novo, inscreva-se no canal que será muito bem-vindo. E se puder virar membro, a gente agradece demais porque ajuda a gente, né? Continuar fazendo esses vídeos, meu louco, de vez em quando. Então, vamos nessa. Alô, um, dois, três, testando. Alô, pessoal, alô, testando. Vamos lá, né? Me desejem sorte nessa aventura. E tô indo pro lugar certo. Vamos lá. Passar aqui umas pedrinhas. Vai tremer um pouquinho a tela. Vamos lá. Vamos fazer a curvinha aqui. Oficialmente o vídeo vai começar agora. Vamos lá, meus amigos. Que Deus nos guie, nos ajude. Porque vai ser uma aventura daquelas, né? Hora que eu ver, eu vou subir a causada. Hora, eu vou permanecer aqui na ciclovia, não, né? Na via dos ônibus. Quando eu ver algum ônibus chegando, eu já saio dela. Vamos ver se tá tudo certo. Vamos lá. Como eu tava falando pra vocês, essa avenida aí começou a ser construída em 1922. É a principal via aqui de João Pessoa, certo? É a via aqui que tudo acontece. O trânsito funciona, tal. Já teve várias... Funciona entre aspas, né? Já teve várias modificações aqui. Tipo, antes era só duas faixas, né? Aí colocaram mais uma que foi a de ônibus. Aí vamos embora que dá pra gente passar. Vamos embora. Vou aqui com meus amigos motoboys aí do lado agora. Hoje, hoje tô no time deles. Então, é uma avenida aqui que tem comércio demais, certo? Tem muita farmácia. Vocês vão ver aí do lado direito. Tem prédios comerciais aí, passei por um agora do lado esquerdo. Então, é uma avenida que tem de tudo, né? Bem movimentada. Mais na frente eu vou dar uma parada no arquivo, né? Pra fazer um check se tá tudo ok. Mas, enfim. Pra vocês que queriam ter uma noção de como é andar por aqui, esse vídeo vai ajudar bastante. Beleza, aqui a gente tá no domingo. O movimento aqui tá muito fraco, né? É o normal. Por isso que eu estou inventando de fazer esse vídeo no dia de hoje. Tive que me preparar até, né? A minha ideia vai ser voltar de patinete lá ou então eu vou pegar o Uber, né? Por quê? A avenida pra ir até a praia, beleza. Agora, pra... Como vou dizer a vocês? Pra subir, né? Ela tem... Como eu tô dizendo, ela sobe, né? Faz um angulozinho. Parando aqui agora com a galera aí das entregas aí, dos motoboys também que fazem a par deles, né? Beleza? Vamos lá. Vamos ver se dá certo aí a gente descer até a orla. E vamos gravando. Vamos ver se dá certinho. Valeu! Vou me guiar aqui no pessoal pra passar aqui de lado. Dá... Dá uma forçazinha, né? Vamos ver se dá tudo certinho. Opa! E vamos indo. Do lado esquerdo aí tem a faculdade aí, Maurício de Nassau, pra galera aí que quer estudar, né? Fazer um curso aí superior. Acredito que eles tenham turmas aí de manhã, tarde, noite, os três períodos. Eu já resolvi até estudar por aí um tempo aí, fazer um curso na parte aí de elétrica, né? Meu curso é um curso médio nível de eletrotécnica. Daí a ideia é fazer um nível superior, né? Eu sou formado em física, né? Já pra galera que não conhece bem. Vamos lá. Do lado direito aí, a gente tem um prédio que tá inacabado e começou. E do lado esquerdo, o extra. O extra agora que é o açaí, né? Açaí, né? Os hipermercados do extra vão virar tudo açaí. Aí, ó, na frente tá a galera da bike, certo? Vamos ver se eu consigo ultrapassá-los aí. E o pato-metro tem uma velocidade boa, né? Aí dá pra fazer isso. Passei agora pela Caixa Econômica Federal. Aqui é um shoppezinho lá direito aí que... Tá aberto, vê se até que tava fechado. Do lado esquerdo também, ó, Ministério da Economia. Isso aqui é uma da Fazenda, né? Não tá lembrando direito, não. Vamos passar aqui pelos carrinhos, né? Se der pra passar, eu passo. Se não... A gente para por aqui e volta a gravação. Manda bem, viu? Tô gravando aqui, fazendo vídeo aqui pra mostrar. Quanto tipo um bichinho desse? Rapaz, isso aqui é 3 contos. 3 contos. É. Não, mas vale a pena. A velocidade dele é 25 km por ano. É quase igual da bike. É. Vamos lá. Eu vou até a hora pra gravar, pra mostrar o percurso pra galera. Vamos indo. Ah, eu falando pra galera ali, né? Tem uma concessionária Nissan. Então, como eu tô falando pra vocês, se eu passar o dia aqui, dizendo que tem do lado esquerdo e do lado direito, é muita coisa. O comércio aqui é muito forte. Então, a coisa é até demais. Eu tenho que ficar direito. Eu tô aqui, como eu falei pra vocês, eu tô aqui na faixa de ônibus e tô o tempo todo aqui olhando pra ver se tá limpeza, né? Se não vem nenhum maluco aqui perto de mim. O pessoal da bike ali tava gostando que a bichinha aqui é rápida. Realmente é, né? Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, esse patinete aqui é um Porsche, então é um S9. Ele pega a velocidade até 25 km por hora. A autonomia dele chega a 30, 35 km, dependendo do seu peso, né? Bom, do lado esquerdo, batalhão aí do Exército Brasileiro. Lugar, assim, que eu lembro bastante, né? Daqui, eu morei uma parte aqui perto dessa avenida. Fez outra, passava aqui na frente. Lembro da minha época, né? Que eu também tive que fazer o alistamento, né? Aí também não ficando, foi dispensado por excesso de contingente, né? Contingência é contingente, né? Não lembro mais o nome. Vamos lá. Aí, como eu tô dizendo pra vocês, Essa avenida aqui tem um percurso de 5,5 km. Dá pra você passar por ela tranquilamente, assim, Em final de semana, ali, de semana, isso aqui é um caos, amigo. Horário de pico. Se bem que a ideia do que é um trânsito caos Varia conforme de onde vocês estão vindo pra cá, né? Tipo, não tem como comparar Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas a gente aqui não pode fazer, eu mesmo, 100 metros de percurso, de trânsito ruim aqui, né? Que eu já fico maluco. 100 metros, meu amigo, eu já fico doido. E aqui lá pelo sul, é quilômetros, né? 10, 15, 20, 30 km. Só vejo as notícias aí, ó. Se eu quiser subir aqui pra calçada, ó. Eu posso pegar aqui, subir, levei uma pancadinha ali. Posso ir por aqui, não tem ninguém, né? Estou errado, mas, ó, passei pelo Bradesco. E aqui, eu volto. Vamos ver aqui o que a gente tem, certo? Nosso primeiro pit stop, pra eu trancar o arquivo e abrir outro. Aqui, é o viaduto, né? Que corta aqui a vida que tá as pessoas. Eu não tô lembrando bem o nome dele, né? Mas vou deixar o nome aí embaixo. Esse viaduto aqui, aqui embaixo é a rodovia BR-230, né? A rodovia transamazônica, certo? Beleza vocês aí? É... Mais um pouquinho. Aí, vocês sabem, ele começa lá na cidade de Cabedelo. Cabedelo, ela fica aqui, ó. Pra esse lado. Aí pra lá, vocês sabem, né? Vai pra... Aí bateu lá na Amazônia, lá. Enfim, vamos embora. Vou voltar aqui pra minha ciclofaixa provisória. De ônibus que eu adotei. E vamos... E vamos indo. Eu tava chegando aqui, eu tava gravando. Vamos embora. Edifício Atlantis aí, ó. Vai ser um empresarial punk, viu? Vai ter... Parece que até cinema. Enfim, mas eu sei que vai ter um restaurante lá em cima. Que... Virou uma moda aqui, né? Aqui na Engenho Pessoa. Já vai ser o terceiro restaurante construído na cobertura, né? De um... De um... É um edifício exidencial, comercial. Tem já o Sky Bar. Tem outro por aqui que eu também não tô lembrando o nome. E esse aí que vai ser agora, né? Vai ter um restaurante. Vamos lá aqui pra trás. Não vem nenhum... Não vem nenhum ônibus. Eu tô tendo sorte aqui na gravação desse vídeo. Vamos lá. Vamos descendo. Já passei na metade da avenida. Certo? Vamos à orla. Tudo tranquilo. Tá tudo beleza. Galera... Quando eu passo aqui, a galera fica todo tremão, né? Mas é massa isso aqui, bicho. Pra você... É... Sai do trabalho, né? Você vai subir a pitácia. Você vai descer. É... Eu indicaria você comprar uma bike, né? Mas... Você que é... É... Eu não vou indicar o pessoal assim que tem um pezinho mais à frente. Porque tem um limite aqui no patinete. É 120 quilos. Pelo menos nessa versão, né? De acordo com o patinete, o peso vai melhorando. Vai subindo. Pra vocês aí. Mas... É... É uma ótima ideia. Você... Não quiser cansar muito, né? Não quer chegar muito suado. Só levar um ventinho. Seria uma boa ideia. Ó... Como eu disse a vocês, ó. Aqui nessa principal aqui da pitácia. Que vai... Que desce ali pro cachelo branco à direita. O que mais tem é... É farmácia. E outra aqui do lado esquerdo. É... Essa obra aqui da pitácia. Eu tava falando pra vocês de paisagismo. Eu, pra mim, ela tinha parado. Mas parece que ela tá continuando a Passos Lentes, né? Que a ideia aí, ó. Toda a pitácia vai ser... Vai ter uma... Esse paisagismo que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E a calçada vai ser todinha... Perfeita, né? É... Para os pedestres aí passarem. Ou então... Pessoal, pá. Agora a faixa exclusiva de ônibus acabou. Agora é por minha conta. E também... A calçada boa, né? Que tá tendo uma obra de pitácia. Já terminou. Aqui agora, vocês podem ver do lado direito. É a calçada normal, né? A calçada residencial aí. Ou comercial. Que vocês já conhecem. Então, se eu for pra ela aí... Vou levar uma pancadinha boa. Bora! Do lado direito aí... O nosso... Pão de açúcar. Pão de açúcar gourmetizado. Que atende aqui a área aqui do pessoal que mora em Miramar. É... Jardim Luna. Tambalzinho, né? Esses bairros aí... Mais de classe... Classe alta, né? Classe média alta. Eu diria. Pronto. A descida pela cara deu tudo certo, né? Já tô vendo ali a aula ali na frente. Estou com segurança. Olhando sempre para trás. McDonald's aí. E aqui é a parte mais de turista, né? Tá chegando... Tem muita residência, joia. Mas é a parte aqui de turista. Rapaz, não peguei um sinal... Quase não peguei sinal fechado, né? Fui falar. Acabou de fechar a aula ali na frente. Peguei só dois fechados. Estamos chegando ali na hora. Vai ser o nosso vídeo. E a gente vai ter um papo ali para fechar, né? E vocês conheceram um pouco dessa avenida aqui. Que é mega, super disputada aqui na cidade, né? Ah... Passando em sinal fechado, tá? Tá? Não vinha ninguém. Já vou eu. Pronto. Abriu. Vamos indo. Não façam o que eu fiz agora, viu? Não usem taça de exemplo, não. Sinal, vermelho é para parar. Um salve, salve, meus amigos rotoqueiros que estavam alguns comigo aí nesse trajeto. Vamos, meu amigo. Acelera e entra aí à direita. Valeu. Estamos chegando na aula. Opa. Vamos lá. Deu tudo certo. Veio um carro passando. Agora eu estou dando aqui no trânsito. Estou querendo passar para o lado esquerdo. Ah, deu beleza. Vou aproveitar aqui o sinal está aberto. Porque aqui o trânsito vem de esquerda para a direita. Pronto. Cheguei. Quando eu queria chegar para a gente fechar esse vídeo. E o taça chegou inteiro, né? Mas o taça a gente vai ter que voltar. Chegamos aqui no busto de Tamargaré. Está rolando aí até um passeio aí de paramotor, parapente, né? Como a senhora fala. E chegamos aí. No nome de João Pessoa. Vamos lá. A galera está tirando umas fotozinhas aí. Está um dia aqui bonito, né? De domingo, né? Está tendo os passeios das piscinas naturais. Do lado direito aqui está rolando o picãozinho. E do lado direito está rolando ali o passeio para a piscina dos Seixas. A galera está tirando uma foto. Participando aí da... Bando uma lembrancinha, né? Para a sua terrinha. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, né? Bem, meus amigos, viu tudo certinho aqui, né? Parei. Terminei parando aqui pela orla. O percurso foi... É rápido até, né? Eu venho na velocidade boa do Patonete, né? Como eu falei para vocês. Deu para chegar tudo joinha por aqui. A galera aqui aproveitando. O dia do domingo, né? Um sol rolando grande. Então é isso aí, né? Se você puder deixar o like, a gente agradece demais. E compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Para ele ver essa aventura que a gente fez aqui agora. E se for novo, se inscreva no canal. Que será muito, muito, muito bem-vindo, né? Tá assim. Dia de domingo a gente inventa um vídeo meio turístico, né? Se quer que ele quer não agradecer o Epitácio, foi um vídeo turístico, né? Vocês conheceram um pouco dela. E dia de semana a gente... Eu invento acompanhamento de obra, alguma coisa desse tipo. Estou com um drone por aí. Para a gente ver o que está rolando pela cidade, beleza? Vejo vocês até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Vamos fazer agora uma parte bônus, que é a subida de volta, né? Ai, senhor, que tremedeira. Vamos lá. Deu certo. Essa é a parte que eu ia... Que eu não estava gostando. Ainda vai ter uma ladeira ali para subir. Bom, meu amigo, abre esse sinal. Eu já estou no... Como dito, eu estou no velô aqui na velocidade. Se eu conseguir subir a ladeira com esse patinete, minha vida vai melhorar em 90%. Porque senão eu vou ter que parar e ir empurrando. Deu certo. Subir. Caraca, eu subi, velho. Essa é a pior ladeira, velho. Beleza. Dá para chegar até lá. Fecha, fecha, fecha. Fechou. Mas eu posso ir pela calçada já já, né? Que vai dar uma melhorada. Pronto. Lá direito já está beleza a calçada. Quando eu quiser entrar, eu irei poder. Minha mão está tremendo tanto que eu estou... Até minha circulação sanguínea... Deve estar... Eita, bicho. Deu uma pancada ali que não vi nem a câmera para onde é que ela foi. Chegando! Cheguei. Amigo, foi uma aventura, viu, velho? Amigo, foi uma aventura, viu, velho?